O projeto Teatro na Usina levou uma jornada mágica ao palco aí para o povoado de Formosa. O espetáculo Fábulas levou para as crianças da comunidade uma aventura inesquecível, repleta de personagens encantadores aí do sítio do Pica-Pó Amarelo. Que lindo, Marina! Rony Oliveira foi lá conferir esse espetáculo. Vamos ver. Brincadeira de criança. Quem nunca amou e proporcionar isso para novas gerações é missão para lá de importante e, acima de tudo, especial. Em Teresina, grupos realizam projetos que proporcionam essa experiência de ser criança para todos, independente de onde estejam. Esse é o caso do projeto Teatro na Usina. É o gol! O menino mais corajoso que é a gente! Sabemos que tem uma grande dificuldade para as crianças dessas comunidades ter acesso ao teatro, por conta da distância. O teatro mais próximo é o João Paulo II, que fica a 15 quilômetros daqui. E o problema de locomoção é muito agravante aqui nessa região. Então, o projeto Teatro na Usina visa trazer espetáculos renomados aqui da cidade, do estado do Piauí, para toda essa região aqui da Usina Santana, que envolve várias comunidades, Boquinha, Formosa, Angolá. E esse é o nosso objetivo, trazer apresentações de teatro profissional para as crianças dessas comunidades. O projeto já roda por escolas das zonas rurais de Teresina desde 2023. O principal objetivo é trazer um pouco da cultura teatral para essas crianças, que vivem em regiões mais afastadas da cidade, proporcionando assim experiências novas, únicas e inesquecíveis. Dessa vez, a escola contemplada foi a Escola Municipal Tomás de Oliveira Lopes, no povoado Formosa, zona rural sul de Teresina. E apesar de já ter recebido outros projetos, essa é a primeira vez que a instituição de ensino recebe um grupo cultural. As crianças não têm tanto acesso à cultura, tanto pela questão da distância e boa parte da questão financeira da comunidade. A gente recebe com bastante alegria, porque são poucos momentos que essas crianças têm contato com esse tipo de apresentação. A gente já recebeu projetos da Secretaria de Meio Ambiente, da questão da linha de transmissão Nordeste, a gente já recebeu alguns projetos, algumas apresentações, mas assim, em termos de cultura mesmo, é a primeira vez. O projeto traz o espetáculo Fábulas, baseado em obras do autor Monteiro Lobato, conhecido por suas grandes obras, em especial, o tão adorado Sítio do Picapau Amarelo. Essa peça é um espetáculo infantil chamado Fábulas, que são adaptações de fábulas feitas pelo Afonso Lopes, da obra de Monteiro Lobato. E vai enriquecer muito o repertório dessas crianças, vai trazer as fábulas, vai resgatar toda essa magia de fábulas. Onde a gente possa fazer com que a criança volte para o tradicional, sai um pouquinho dessas redes sociais, dessas mídias sociais e venha mais, um pouco mais para esse tradicional, que é a contação de história, é a brincadeira, é um espetáculo onde a gente dança, canta, se diverte. Então assim, a gente traz esse teatro de maneira educativa, de maneira didática, onde a gente ensina a criança a contar histórias, a entender sobre fábulas, de maneira divertida, dançando, cantando, se divertindo. Não dava para conter a felicidade das crianças em participarem desse momento, que por sinal, foi muito interativo. A cada fala, gesto ou dança, o brilho nos olhos dos pequenos, que não hesitaram em dar boas gargalhadas. E sorrisos desse lado aqui também, viu? Rony, parabéns pela matéria, uma linda matéria, assim, compartilhada aí com todo mundo. E que projeto maravilhoso, hein, Marina? Lindo demais, até emocionou. Bom, Stefani, lembrando que você pode conferir essas e outras informações acessando o nosso portal, a10mais.com.